Beleza gente, sem enrolação, vamos fazer esse evento aqui. Eu tô com 33% aqui, falta 27%, não, 17% né, pra me liberar aqui o backstage, passe. Aqui falta 29%, né, pra me liberar aqui o Zenvo. E esse carro aqui, 80%, o carro da Vox. Deixa eu ver o que que tem na loja aqui do Forza Tom. Nenhum dos dois aqui me interessa. Esse capacete aqui é legal, né? É um capacete lendário, né? Essa roupa aqui também, só que eu não vou querer. Beleza, vamos começar pelos mais fáceis, esse aqui de tirar foto. Tira uma foto de mini no mirante de Arthur, beleza. Deixa eu já aqui desativar tudo aqui, colocar só os eventos sazonais aqui, né? Por enquanto esses dois, tem isso aqui também, né, que é de sazonal, se tiver. Se tiver mais alguma coisa aqui, a gente libera. Deixa eu ver aqui, gente, onde é que é esse almirante aqui de Arthur? Vou ativar aqui. É a placa de perigo, né? Ah, então fica aqui, né? O ar... Ah, aqui é o almirante de Arthur. Ah, tá, fica aqui nessa localização, né? Ah, então eu vou ficar aqui. Deixa eu ver se é aqui na placa. Ah, na placa mesmo a gente já consegue fazer isso aqui. Beleza, conseguimos. Localização a galera já viu, né? Beleza. Olha, a gente... Ah, tem uma corrida online. Ah, tem um evento de exibição, né? Exibição é de boa, né, cara? De moto, vamos lá fazer isso aqui. Oi, clone, beleza? Retroceder. Vamos lá, gente. Ah, vamos fazer isso aqui. Eu tô fazendo o Need for Speed Most Wanted. Eu tô jogando. Eu tô gravando e eu tô deixando... Eu quero deixar pelo menos uns 3 ou 4 vídeos já prontos. Pra mim não precisar, mano... Essa fumaça desses motos aí, pelo amor de Deus. A fumaça da moto, mas a tonagem lixo que os desenvolvedores fazem, né? Não tá ajudando. Eu não entendi. Tá muito mal sincronizado. As motos estão lá na frente. Pois é, eu quero deixar alguns vídeos prontos. Porque, cara... Eu arrependi de ter gastado dinheiro com esse processador, velho. Não surtiu um efeito benéfico. Tipo assim, melhorou 10% o desempenho. Não melhorou tanto, não. Eu gastei 400 reais, né? É, melhorou alguma coisinha assim, né? Melhorou, mas... Sei lá, velho. Poderia ter segurado a grana, né? Pra comprar outro computador, sei lá. Fazer de... Ah! Ué! Como que eu ganhei isso aqui, gente? Se o cara tava na minha frente. Beleza, né? Se o jogo aceitou, né? Ele tá no PC, né? Por isso que eu... Nossa, velho. Beleza, né, pai? Sincronização 10 barra 10, né, velho. Como é que vira fanboy de um trem desse aqui? Pelo amor de Deus. Não dá não, velho. Vamos ver aqui, mano. Não entendi, né? Como é que eu completei isso aqui. Mas fazer o quê, né? Não foi eu que errei. Vamos ver isso aqui agora. Beleza, a gente tem que pular aqui, né? 200 metros. Beleza. Vamos ver se dá aqui eu consigo. Esse aqui é o TVR Speed 12, tá, gente? Do celeiro. É o carro do celeiro. Nossa, mano. A primeira vez que eu pulo isso aqui. Tá maluco aí? Caraca, esse aqui eu não lembro ter pulado, não. Show de bola. Terminamos esse aqui. Esse aqui é... É uma área de velocidade. Aqui a gente tem que passar aqui com a média de 150 quilômetros. Então eu vou começar daqui com o Roening RS200. A média de 156 quilômetros por hora. A volta é melhor, né? Deu bom, cara. No finalzinho, hein? No finalzinho. Esse aqui é o Roening RS200, tá, gente? Ou pode pegar outro carro que você gosta de correr no rali pra fazer esse evento aqui. Beleza, completamos aqui. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é um radar, né? De velocidade. Tem que passar aqui a 289. Vou ficar daqui. Eu vou pegar o Rimac, que ele acelera muito rápido, né? Pelo mato, né? Vamos lá. Vamos lá. Pelo mato é mais rápido. Dá até pra ligar o controle de tração, né? Pra ficar um pouco mais rápido. Esse aqui é o Rimac, viu, gente? Tem no leilão. Ó, já tá 49%, né? É, eu vou fazer esses de boa aqui. Depois dos eventos do Forza Atom. Aí, se não tiver jeito, a gente entra no online. Vamos ver essa corrida aqui. A corrida é essa aqui, né, Zé? E ele tá me jogando aqui, né? Ai, ai. Vamos lá. Vamos entrar aqui nessa corrida aqui. Eu acho que eu tenho um carro, né? Porque tem uma Mercedona ali. Ó, Zé, quer ver? Deixa eu te mostrar. Tem um evento, dois, três. Tem que fazer esses três aí pra depois entrar em outro, viu? Senão você vai cancelar um, né? Você vai cancelar um evento, aí vai perder o progresso, né? Beleza, eu tenho essas três opções de carros aqui pra galera que quer fazer. Sendo que esse aqui é o mais popular. Esse aqui é a MGPO, né? Vamos lá. Não, Horizon, né, Zé? O quê? É Minecraft. O Horizon, né? Você tava andando bem pra caramba aí esses dias, cara. Tava jogando bem pra caramba aí. O dia que a gente tava correndo, eu vou ser o cake lá. Brinquei, né? Hoje o meu computador, velho. Eu perdi, eu sei. Eu tava gravando o conteúdo pro canal. E deu problema dois dias sem postar vídeo no canal. Tô bravo, cara. Tô chateado. Por isso que eu tô assim, gente. Chato. Ah, é. Tem umas coisas aqui, né? Pô, aí você vai lá. Pô, velho, não. Não, quer saber? Vou montar um PC. Aí, beleza. Você vai lá na Kabum. Ah, processador AMD 3600 Ryzen. Ryzen, pá. Placa-mãe B450, pá. Duas memórias. 8GB DDR4. 4.500 reais. O quê? Uai? E o gabinete, a fonte, placa-mãe? É... Cadê o gabinete, a fonte? Já dá pra comprar o Siris. Ai, ai. Já aí, já, né? Aí o cara... Aí a realidade bate na porta, né? Toque, toque. Quem é? Realidade, filho. Realidade. Brasil. Ai, ai. Eu vi o Siris, caiu o preço, né? Pô, aí fica, né? Tipo assim, a Microsoft, ela é... Ela foi esperta, né, cara? A Microsoft já foi lá e falou, pô... Não vamos esperar. Não vamos esperar o pessoal assinar, não. Que a gente já sabe que vai assinar mesmo. Já abaixa o preço aí e dá o desconto pra quem já comprou. Pô, os caras, é zica, né, velho? Mano, não tem como montar PC. Só pra você ter ideia, a placa de vídeo que vende no Brasil, uma placa de vídeo top, só a placa de vídeo já é o console. Não tem como. O concluído é o evento, né, gente? Ó. Não importa o nível. O importante é as três estrelas, né? Nossa, que top. Ganhou um capacete clássico. Top. Ó, já tem o número um ali, ó. Já concluímos alguma coisa aqui. Beleza, 50% concluído. Ó. Bonito, né? Beleza. Vamos ver aqui o próximo evento. Esse evento sazonal aqui tá fácil, né? S2 aqui é evento. Vamos lá. Beleza, vamos entrar nesse evento aqui. S2. Ó. Um, dois, três. Três corridas, tá? Depois a gente procura outra. Ah, eu tenho essa... Ó, tem muito carro legal, né? Tem muito carro legal. Show de bola. Eu vou de... Eu vou com a cena, né? Beleza. Lembrando que as turnagens estão compartilhadas. Qual é a corrida de rua isso aqui? Esse traçado aqui é... É corrida de rua, ó. Corrida de rua de dia, cara. Que top. Não, a tarde, né? Muito difícil. Muito difícil, não. Não tem esse... Uau. E aí, Zé? Tá com medo? Não tem esse tipo de corrida, né? Opa. Aventador. Sem aero. Sem nada. Vão andando na frente da cena. É só se for boot, velho. Ó. Tá uma bala o carro, ó. É que nem o... O Ford Focus aqui do Forza que ganha dos carros da S2. É uma coisa incrível. Ai, ai. Pô, corrida de rua poderia ter assim também, né? A tarde e tal. Seria legal. Pessoal do Forza, né? Deixou muitas corridas. É... Dá uma impressão que tem poucas corridas. Só que tem muitas corridas. O problema é que é muito mal distribuído no jogo. Muito mal. E a galera tem receio de entrar naquelas corridas chatas de passeio livre, né? Eu não gosto. Aí o pessoal acaba que deixa de lado. Tem corrida de rali. Tem um monte de coisa legal. Eu tô fazendo os carros de rali. Depois eu quero trazer a lista. Os carros de rali pro canal. Beleza? Terminamos. Concluímos aqui o evento. Aqui a gente vai ganhar um carro legal, né? É o Ito Design. Ele mesmo. O pessoal gosta desse carro, né? Beleza. Temos essa corrida aqui agora. Corrida de rua. Classe D. Vamos lá. Nossa. Olha o carro, gente. Que isso. Três corridinhas. Eu tenho esse Abarth aqui, tá? Pra esse evento. Eu vou conferir se a tonagem tá compartilhada aí pra vocês. Vamos lá, gente. A tonagem tá compartilhada. Esse carrinho aqui do meu lado, mano. Ele é OP, cara. Esse carrinho aí, ó. Nossa. Ele é muito apelão na... Acho que é a classe B rali. Esse meu aqui eu vi que ele tem muita manobra, né? Ele tem manobra de classe A aqui. Ai, ai. Nossa. Mas é... É rápido, né? Essa classe. Dá até pra dormir aqui. Nossa, cara. Reduzi a marcha aqui. É. Aguentou subir a ladeira, né? Vamos lá. Ah, bateu. O que é? Uau. Gente, o que foi isso, cara? Entendi, não, hein? Nossa, ele vira tanto que é imperceptível, né? Então, emocion... Ai, ai. Emocionante essa corrida aqui. Que emocionante. Estamos aqui a 130 km por hora. Meu Deus. Eu não sei se eu desço pra empurrar o carro. Ó. Aí. Vai, Zé. Vai. Vai. Eu empurro. Ó, você não acabou, não? Deixa eu ver aí. Eu achei que tinha acabado a corrida ali. Bora lá, lascou. Fazer igual aqueles caras na Titan, né? Aqueles caras que ficam na BR. Pega a Titan. 125 cilindrada. Aí, pra ela andar mais rápido, os caras abaixam, assim, né? Pra... Os caras é aerodinâmico, né, véi? Os caras fizeram o supletivo, né? Os caras é aerodinâmico. Os caras, não. Eu sou aerodinâmico. Vou ficar aqui, porque na hora da batida, né? Já leva tudo. Ó, o cara fica de jeito aqui pra... Pra ver se a 125 cilindrada vai pelo menos pra 126. Ó. Ai, véi. Massa demais. Ué, mano. Cadê a notificação aí? Ah, você fez esse evento aqui de Kombi? Ah. Eu não fiz isso não, Zé. Eu não ando de moto, não. Eu não fiz isso não. Eu tô ligado que você faz isso na BR. E você vai quebrar esse nariz uma hora, viu? Toma cuidado. Não, Bruno. Meu, já vai, vai começar. Ó, concluído o evento. Concluímos aqui o evento. Vamos ver. Ai, esse carro é bom? Corolla, um Toyota Corolla. Corolla, um Toyota Corolla. Eu vou fazer o evento do Forza Tom. Esse evento aqui. Primeiramente, adquire e pilota uma BMW 2005 M3 ou um Audi RS4. Eu vou pegar a BMW, né? Eu vou pegar a BMW, né? 2005 M3. Ah, eu tenho esse aqui. A tunagem dele tá compartilhada. Ah, eu tô sem embreagem, ó. Olha a troca de marcha dele lenta. Beleza. É só adquirir pilote, né? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Doze estrelas no radar de velocidade? Vou ter que fazer doze vezes com esse carro, né? Porque eu não vou tonar um carro pra mim, né? Peraí, deixa eu procurar aqui um radar de velocidade aqui, mano. É isso aqui, né? Pode ser esse aqui mesmo. Vamos lá. Pronto. Acho que deu, né? Fizemos aqui doze vezes. Deu, deu. Beleza. É só ficar repetindo, né? Até der doze vezes. Vença três eventos da série de corridas de estrada. Deixa eu ver aqui. Corridas... Série de corridas de estrada aqui, ó. Isso aqui é mais de boa. Vamos lá. É por isso que eu não leio, né? Você entendeu por que eu não leio o comentário? É porque você faz essas brincadeiras aí, Zé. Você entendeu, Zé? Olha a chuva caindo. Pô, eu prefiro o gráfico que tava no meu computador, meio fraquinho. Com 60 FPS do que esse gráfico bonito aqui com 30, né? Ah, velho. Olha os caras, não, ó. Vamos fazer ficar bonito. Oi, Aline, tudo bem? Vamos fazer o jogo ficar bonito a 30 FPS. Aí os caras do competitivo no Xbox se lasca, né? Aí a galera do PC bota no Ultra Low e rebenta com eles. Vai ser top. Pô, velho. Aí parece que o único que descobriu foi eu. Eu vi um canal de um brasileiro, mas nada a ver de jogo de corrida, ele falando que o FPS faz uma diferença muito grande em jogo de corrida. Ele mostrou até um clipe de um gringo que ficou bravo porque ele tava jogando a 140 FPS e caiu pra 120. Nossa. Pô, o cara, olha o nível. O Muka tá jogando a 30 aqui, Zé. Se o cara dá um derrame se ele jogar aqui a 30. 30 e tem hora que cai pra 25 aqui. Boa, boa. Beleza, agora é o último capítulo, né? É o que, Zé? Vamos ver o que que é aqui. Nossa, o texto tá tão grande ali que eu nem tô enxergando, né? Ganha em 3 combos de habilidades de exibido. Se não é uma corrida, então tem que ser em uma corrida, né? Eu vou colocar aqui no nível de dificuldade o mais fácil. Aí eu deixo a galera passar, depois eu vou buscando ele, porque senão eles vão tudo embora. Eu fiz supletivo, né? Ó, exibido. Foi um, hein? Ah, o carro não faz drift, pô. Ah, não precisa fazer drift, não. É só ficar se remexendo. É só ficar se remexendo. Igual um zero ela. Orra, já completou 80%. Que coisa maravilhosa. Clica aí pra gente ver. Ó, 80%. Aí, garoto. Do evento aqui, eu vou ter que fazer uma corrida online. Vou fazer essa corrida online aqui pra mim ver se eu consigo os 2% aqui pra me liberar aqui o backstage. Ah, ó, eu tenho a tonagem desse bagulho aqui, velho. Ah, tem aqui, ó, o Escort. E esse carro aí, ele parou. Ó, ganhamos. Ganhamos. Ai, gente. Ai, gente. Eu prefiro o Volvo, né? Eu prefiro que o pessoal pegue o Volvo pra fazer esse evento aqui, tá, gente? Apareceu outro número aqui, ué? Será que é do backstage? Ué? Ah, o backstage liberou. Beleza, concluímos aqui, né? Show de bola. Eu vou espiar lá o backstage pra me ver se tem alguma coisa lá, o que tem que fazer, né? É pra você escolher um carro, pra você resgatar um carro que você perdeu. Por exemplo, ah, Muka, teve um evento sazonal que teve a Ferrari 599 EVO. Eu perdi ela. E você ganha os pontos e pode recuperar aqui no backstage. Vamos entrar aqui pra ver. Eu tenho um ponto. E aí, eu posso pegar um carro agora, é? Pegar. Vamos ver aqui. Dá pra pegar isso aqui? Ah, um por... Um por cliente, né? Ah, tá. Então, eu tenho um ponto. Então, eu posso pegar esse carro aqui. Eu não vou pegar, né? Eu vou guardar. Porque eu tenho esse carro aí, né? Pra que que eu vou gastar meus pontos? Um ponto por carro. Ah, entendi. Então, eu vou guardar. Então, backstage é isso. Eu ganhei um ponto e eu posso vir aqui e pegar um carro aqui do... O único carro interessante é essa Ferrari aqui. Só que eu tenho, né? Então, pra mim... Pra mim, não compensa pegar. Então, é isso aí. Pra fazer o evento online, eu recomendo pegar o Volvo, tá? Esse carro aqui, eu não gostei muito, não. Não sei se é porque eu não gosto de corrida de cross, né? Mas é isso aí mesmo.